Eu tava sem ter o que fazer Já tava cansada de ficar jogando Eu fui procurar o que comer Mas lá na cozinha tinha algo estranho Abaixei um pouco só pra ver E de repente sinto um arrepio Eu senti um medo de doer Pois aquele bicho tava me encarando A baratinha, a nojentinha A baratinha, a nojentinha E eu pensei em me esconder talvez É impossível perder dessa vez Então lembrei o que a mamãe fez Tenho que correr, um, dois, três, vai A baratinha, a baratinha, a, 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 a A baratinha, a, 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 a O veneno acabou Tem outra maneira De acabar com isso Vou tentar Mas não é fácil Olha ali no canto Eu vou jogar aquela A baratinha, a, 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 a A vassourinha, a, 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 a Na baratinha, a, 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 a Não adianta se esconder talvez Você me assusta toda vez Eu não vou perder dessa vez Vou acercar você, um, dois, três, vai Vá, vassourinha, a, 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 a Vá, vassourinha, a, 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 a Gente, se vocês gostaram da minha paródia Da... A baratinha Gente, só aviso Em qualquer paródia que eu estiver tocando violão Vocês já sabem, né Que eu vou estar tocando a horrores Porque eu não sei tocar violão Mas Se inscrevam no canal Deixem o like Comente Ó Vamos bater Trezentos mil inscritos agora, hein Batemos os dois mil Agora vai pra Trezentos mil Será que vocês conseguem? Acho que sim Conto com a ajuda de vocês E eu quero mandar um beijo super especial Pra minha amiga Júlia Um beijo pra você Que cantou a paródia Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Cliquei nesses dois vídeos aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês e Tchau, tchau Fui!